Conta-se que vivia certa vez em Bagdá um mercador muito rico e cumulado com honrarias e privilégios. Mas Alá o privara de uma felicidade. Não tinha filho, nem mesmo uma filha. Na medida em que envelhecia e o peso dos anos encurvava-lhe as costas, aumentava seu desespero por nada conseguir de suas numerosas esposas. Um dia, porém, após ter distribuído esmolas e visitado santos e rezado com fervor, deitou com sua mulher mais jovem e, pela graça de Alá, engravidou-a. No fim de nove meses, a mulher deu à luz um menino tão lindo quanto um pedaço de lua. A título de agradecimentos a Alá, o mercador alimentou os pobres, as viúvas e os órfãos durante sete dias e chamou seu filho, Abu Huzn. A criança foi alvo de todos os cuidados como uma joia rara. Quando atingiu a idade em que se começa a aprender, deram-lhe instrutores de todas as ciências e artes. Abu Huzn tornou-se, assim, ao mesmo tempo um adolescente instruído e de mágica beleza. Sua graça juvenil, o frescor de suas faces, as flores de seus lábios foram assim celebrados pelo poeta. Embora a primavera já tenha passado sobre as roseiras, aqui há botões que ainda não abriram. Neste agradável jardim que não conhece as mudanças, Abu Huzn reinará com dois cetros reunidos, a beleza e a graça. Abu Huzn iluminou, assim, os últimos anos de seu velho pai. Quando o pai sentiu aproximar-se o termo inelutável, chamou a si Abu Huzn e disse-lhe Meu filho, a minha hora chegou. Lego-te grandes riquezas que devem durar por toda a tua vida e a de teus filhos e netos. Aproveita-as sem excesso, agradece ao doador e sê moderado e bom para com todos. E o santo homem morreu. Abu Huzn quis seguir os conselhos do pai, mas seus camaradas levaram-no para outros caminhos. Frequentou músicos e dançarinas, seguiu todos os caprichos, gastou imoderadamente e um dia acordou para verificar que só lhe restava, de todas as suas riquezas, uma única jovem escrava. Agora, parai e admirai os caminhos do destino. Decretou ele que essa jovem seria a maravilha suprema das mulheres do Oriente e do Ocidente. Era chamada simpatia e nunca um nome foi mais apropriado a seu dono. Era ereta como a letra Aleph. Sua boca parecia ter sido selada por Soleiman para nela guardar as pérolas mais preciosas. Seus seios eram como duas romãs separadas por um vale de sombras e luzes, acima de um umbigo que parecia o centro de um planeta. E suas ancas deixavam impressa no divã a marca de curvas suaves. Disse dela um poeta. Se ela aparecesse aos pagãos, largariam seus ídolos e a adorariam. E se tomasse banho de mar ao contato de sua doçura, a água perderia seu sal e viraria doce. Tendo verificado que estava arruinado, Abu Ghuzn caiu numa desolação que lhe roubou o apetite e o sono e pôs-lhe a vida em perigo. Mas sua escrava simpatia decidiu tudo fazer para salvá-lo. Vestiu-se tão elegantemente quanto pôde, usando o que lhe sobrava de joias, e procurou seu amor. Para pôr a fim as tuas desgraças com minha ajuda, disse-lhe. Leva-me ao califa Harun al-Hashid e oferece-me a ele por 10 mil dinares. Se ele achar o preço alto, pede-lhe que me examine para dar-se conta de que valho mais do que isso. Na sua devassidão, Abu Ghuzn nunca reparara nas dádivas raras de sua bela escrava. Levou-a ao califa. O califa interessou-se por ela e perguntou-lhe. Como te chamas? Meu nome é Simpatia. Oh simpatia, és mesmo instruída e podes citar os ramos de saber nos quais te destacas? Meu amo, estudei a sintaxe, a poesia, o direito, a música, a astronomia, a aritmética, a jurisprudência. Conheço de cor o livro sublime. Sei o número de suras, versículos, vocábulos, letras de que se compõem. Conheço as leis e o dogma. Conheço a lógica, a arquitetura, a filosofia. Sei compor poemas. Além disso, sei cantar, dançar e toco o alaúde e a flauta. Quando, vestida e perfumada, caminho balançando os quadris. Posso matar. Quando toco em alguém, dou-lhe a vida. E quando me afasto dele, dou-lhe a morte. O califa ficou assombrado e disse a Abu Husn. Vou mandar os mestres da ciência, porém há prova tua escrava. Se ela vencer, não apenas te darei dez mil dinares, como te acumularei de honrarias. Se ela fracassar, continuará a ser tua. O califa mandou reunir os maiores sábios, poetas, gramáticos, médicos, astrônomos, filósofos, júris consultos e teólogos. A ordem do califa sentaram-se todos em uma roda, enquanto simpatia pôs-se no meio deles, sorridente e com o rosto coberto com um véu transparente. Dirigindo-se à Assembléia, declarou Harum ar-Hashid. Fiz-vos comparecer aqui, ó sumidades, para que examineis esta adolescente quanto à variedade e profundidade de seus conhecimentos. Não vos acanheis em exibir vossa própria capacidade e erudição. Todos os presentes inclinaram-se e, pondo as mãos sobre os olhos e as frontes, responderam. Obediência a Alá e a vós, ó comandante dos fiéis. As perguntas mais diversas choveram sobre simpatia. A todos respondeu com infalível segurança e exatidão. Eis algumas das perguntas e respostas mais notáveis. Quais são as principais obrigações de nossa religião? As obrigações indispensáveis de nossa religião são cinco. A profissão de fé, não há Deus senão Alá e Maomé é o mensageiro de Alá. As orações, a caridade, o jejum de Ramadã e a peregrinação, a Meca. Quais os atos de fé mais meritórios? São seis. Recitar as orações, distribuir esmolas, jejuar, visitar Meca, combater os maus instintos e participar da Guerra Santa. O que é Guerra Santa? É a guerra sustentada contra os descrentes quando o Islã está em perigo. Só pode ser uma guerra defensiva. Armado, o crente deve andar para a frente e nunca recuar. Qual é o fruto ou a utilidade das orações? A verdadeira oração não tem utilidade terrena. Deve ser considerada apenas como um laço espiritual entre a criatura e seu Criador. e suscetível de produzir resultados imateriais. Ilumina o coração, alegra o compassivo, irrita o demônio, atrai a piedade, expulsa o mal, preserva da aflição, protege contra os inimigos, fortalece o espírito vacilante e aproxima o escravo de seu Mestre e Senhor. Fala-nos do jejum. O jejum consiste em abster-se de comer, beber e ter relações sexuais todos os dias do mês de Ramadã, do levantar ao pôr do sol. É bom também evitar toda conversa fútil e ler exclusivamente o Alcorão. Qual é o valor do quinhão do pobre que todo crente deve pagar? Se o crente possui até 20 dirhams de ouro, nada deve. Acima dessa importância, a proporção devida é de 3%. Assim, um carneiro é pago a cada 5 camelos, um camelo a cada 25 camelos e assim por diante. Podes dizer-nos o que é uma coisa, a metade de uma coisa e menos que uma coisa? O crente é uma coisa, o hipócrita é a metade de uma coisa e o descrente é menos que uma coisa. No versículo que proclama, os judeus dizem que os cristãos estão no erro e os cristãos dizem que os judeus estão no erro. Nesse ponto, ambos estão certos. Qual é a causa de todas as doenças? Nossos erros e excessos alimentares. Comer antes que a refeição anterior tenha sido digerida. Comer sem ter fome. A gula é a causa da maioria das doenças que afligem a humanidade. Dá-nos uma clara definição da cópula. A cópula é o ato que une os sexos do homem e da mulher. É um ato benéfico. Revigora o corpo e eleva a alma. Afasta a melancolia. Acalma o fogo da paixão. Promove o amor. Satisfaz o coração. Consola da ausência do amado. E cura a insônia. Podes dizer-nos que coisa vive sempre na prisão e morre quando respira o ar? É o peixe. Explica o seguinte. Arrasto longas caudas atrás de mim. Tenho um olho, mas não me é dado ver. Faço vestidos que não me é dado usar. É a agulha. Um astrônomo perguntou-lhe. Achas que choverá este mês? Respondeu dirigindo-se a Harum ar-Hashid. Ó príncipe dos crentes, peço-vos emprestar-me vossa espada por um momento para que corte a cabeça deste agnóstico sem fé. Ouvindo essas palavras, o califa e todos os sábios deram gargalhadas. E simpatia prosseguiu. Deverei ensinar-te, ó astrônomo, que há cinco coisas que somente Alá conhece. A hora da morte. O sexo do feto no útero materno. Quando choverá. O que acontecerá amanhã e onde morreremos. Naquela altura, o sábio Ibrahim ibn Sirah levantou a mão direita e testemunhou publicamente que a escrava simpatia o ultrapassava em conhecimentos e sabedoria. E era a maravilha dos tempos. O califa levantou-se por sua vez e disse Possa Alá aumentar ainda mais tuas qualidades, ó simpatia, e abençoar os que te trouxeram para este mundo e os que te ensinaram. E mandou entregar a Abuhusn dez mil dinários de ouro colocados em cem sacos. Depois virou-se novamente para Simpatia e perguntou-lhe Diz-me, ó adolescente maravilhosa, preferes entrar no meu harem e ter um palácio e uma comitiva próprias, ou voltar para a casa deste moço? Simpatia beijou a terra entre as mãos do califa e respondeu Possa Alá continuar a abençoar o soberano do mundo. Vossa escrava prefere voltar para a casa de quem a trouxe para cá. Em vez de sentir-se ofendido, o califa presenteou simpatia com cinco mil dinários de ouro, dizendo-lhe Possas ser tão destra no amor quanto o és na dialética. E todos saíram felizes, abençoando o saber de simpatia e a generosidade de Harum Ar-Hashid. Amém. 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 Amém.